E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo pra vocês, hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui pra vocês Só que hoje galera eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês de Minecraft Survival Mas antes de tudo não se esqueça de deixar aquele like, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos E pode soltar a vinheta Bom galerinha, vamos nessa então, vou tá começando aqui Eita pega, eita pega, já, eita pega, tô meio dando Mas tudo bem galera, vamos já começando aqui ó Pegando aqui um pouco de madeira aqui né pessoal, é preciso madeira aqui né E bom galerinha, pra quem não sabe a gente tinha uma série igualzinho Minecraft Survival Eu quero Minecraft Survival, isso que dá na mesma né, mas tudo bem E aí galerinha, eu tive que restaurar meu celular, então por isso que eu tava fazendo meio que uma segunda temporada Só que eu decidi pra mudar o nome para Minecraft Survival galerinha Porque eu acho mais da hora, não sei, ou não, eu gosto dos dois nomes, quer saber eu gosto dos dois nomes E é isso Mas tudo bem galera, vamos começar aqui pegando um pouquinho de madeira aqui né pessoal Isso é muito importante pra nós estarmos sobrevivendo aqui, pegando um pouquinho de madeira E eu espero que essa série seja bem grande, seja top, beleza galerinha Lembrando, estou jogando na MCPA versão 1.17, a versão mais recente que tem tá Tá, eu acho que eu já quebrei essa madeira toda, essa árvore toda Deixa eu ver, deixa eu verificar aqui Se eu quebrei ela toda aqui Que tem que verificar, senão fica aquele mundo lá, feio lá Que não tem, que tem aquelas, aqueles gás, não, não, só voando, eita pegou, acabou mesmo Tá bom galerinha, já que já pegamos nove madeiras aqui, já vai ajudar bastante A gente já vai tá fazendo aqui um pouco de tábuas de madeiras de carvalho E vamos estar fazendo uma craft table aqui para nós Desculpa se tiver algum barulho ou algo assim, beleza? Tá, eita pegou, era pra ter colocado aqui, mas tudo bem Ó, vamos lá e vou tá fazendo aqui uma picareta para nós estarmos minerando Lá em cima eu vi que lá tem meio que, não é caverna, mas já tem umas pedras Isso vai tá ajudando muito já E eu vou tá fazendo um machado aqui para nós estarmos coletando aqui É, madeira, essas coisas, né? Mas por enquanto eu fiz dois machados aqui para facilitar melhor para nós, né galerinha? Agora galera, vamos lá subir lá para cima aqui Que fica mais fácil, beleza galerinha? Deixa o like galera, se você ainda não deixou, inscreva-se no canal, beleza? Também temos o Instagram, é, servidor do Discord, beleza pessoal? Aqui galera, que sorte, já encontramos carvão galerinha Não sei quase nada sobre a nova atualização aqui, que é essa daqui 1.17 Tem um rubi, não é rubi Uma nova, um novo minério, né galerinha? Não sei para que serve, parece que é para fazer binóculos Algo assim, tá? A gente já tá pegando aqui Aqui, talvez a gente faça a nossa casa aqui E é isso galerinha, vamos lá Aí, espero que vocês gostem dos vídeos, beleza galerinha? Da nossa série aqui de Minecraft Survival E quebrando aqui, ó, bora Aí galerinha, pronto Já tá anoitecendo? Ah não, pra mim é porque eu tô com uma visão baixa aqui no meu Se eu pessoalmente estiver travando, algo assim Beleza galerinha? Boa Bom galerinha, agora a gente já pegou aqui Dá pra nós agora Vamos pegar agora Nossa, eu tô andando aqui sem fazer nada Agora vamos pegar umas pedras aqui Pra nós, né galerinha? Isso facilita muito pra nós já Pra nós estarmos fazendo umas picaretas Pra nós estarmos pegando Ferro, algo assim Mas primeiro, claro, vou estar gastando toda essa picareta aqui de madeira Primeiro, né? Pra depois eu pegar ferro com a de pedra Pra eu depois gastar de pedra Mas eu vou fazer duas de pedra aqui Por isso que eu tô pegando dez pedras Vamos pegar aqui E boa Calma aí Boa Aê Vou dar pra nós fazer fornário Mas não vou fazer Fazer duas picaretas aqui E eu vou estar Ai, calma aí galerinha Também vou estar aqui Fazendo aqui Espada de pedra também Galera, a gente também tinha Uma série chamada De Desculpa Ai caramba Deve estar atrapalhando o áudio De Minecraft Um bloco Galerinha A gente tinha essa série aí Minecraft um bloco Só que como eu falei Restaurei o celular E perdi, né galera? É uma pena Mas se quiser eu posso fazer Segunda temporada, né? Será que a segunda temporada Vai ser a melhor que a primeira? A gente não tem osso Senão a gente já dava pra esse dog Que já domava um dog Quem sabe mais pra frente A gente já Que que é aquilo ali? Não, agora eu fiquei curioso, galera Vamos lá, vamos lá Investigar, velhos Vamos lá, bora, bora, bora Eu não posso correr muito Porque senão não vai ter Muita comida aqui pra mim Carneiro O que que acontece Se eu bato no carneiro? Ele vem atrás de mim? Não, ele não vem Eu pensava que se ele Dá a chifrada Eu saia voando Nossa Calma aí O que que é que Não, o velhos Não, gente Que que eu Ai, também dando Mas como assim Do nada Tá flutuando o negócio? Como assim Como assim Tá flutuando o negócio, galerinha? Não Agora eu fiquei curioso, gente Como assim Em cima da árvore Alguém construiu Não, gente Esse negócio aqui Tá estranhando o mundo, galerinha Eu vou pegar já Algumas ovelhas aqui pra nós Pegar alguns blocos de terras, galerinha Não, pegar Vou pegar essas pedras aqui mesmo Aproveitar e depois eu pego mesmo De novo essas pedras aqui Velho, que raiva Aí, agora pelo menos a gente já consegue Ah, mas que porcaria Você deu golpe em mim A ovelha deu golpe em mim, galerinha A ovelha deu golpe Volta aqui, minha amiga Morreu A lã caiu bem lá embaixo A outra ovelha também caiu bem embaixo Galera, desculpa se estiver passando caminhão Que a rua de casa é bem movimentada, galerinha Pegar a porcaria de pedra Que vai ser mais rápido mesmo Né, galerinha Galera, nesse episódio a gente vai pegar Vamos ver se a gente já consegue pegar ferro Mas tá bom já Aqui Tá, aqui ó Já pegamos aqui, ó As duas Umas duas aqui Vamos voltar Vamos voltar lá em cima Pra depois a gente escolher um dia Nosso terreno aqui Boa, galerinha Oxe, que bicho é esse? Que bicho é esse? Ah, tá É dromedalho É dromedalho que tem aqui Ou é camelo? É camelo, né? Nossa, tá tudo confundindo aqui Mas tudo bem, galerinha Bora, 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 bora E... Tá, agora sim tá anoitecendo Agora sim vai anoitecer Quero... Vamos vir nessa caverna aqui Pra ver o que a gente acha de bom Calma aí Vou deixar aqui meu craft table aqui Vou colocar a craft table aqui Vamos fazer aqui um... Umas... Ah, umas tochas, né? Umas tochas Tô tudo confuso Bora Eu quero encontrar ferro Quero encontrar ferro, galerinha Acho que aqui eu não vou encontrar ferro Mas eu posso fazer meio que uma caverninha Algo assim Mas acho que aqui não vai encontrar ferro mesmo, galerinha É, aqui não vai encontrar ferro mesmo Mas eu acho que eu vou tá ficando aqui mesmo Nesse lugar aqui Fica melhor pra nós aqui Né? Vou deixar o nosso craft table aqui Ih, o que é aquilo ali que tem ali? Isso aqui já era uma caverna Velho, esse mundo aqui tá estranho Gente Gente, bloco Não, esse negócio tá Nossa, que isso Não, gente, mas Ah, tá Ah, tá Pensei que era uma pedra ali Tudo Nossa, pensei que aqui já era pedra, galerinha Falei, não Esse mundo aqui é do Herobrine, pô É do Link Do Link É assombrado Imagina eu tô jogando uma Assombrada, galerinha Isso aí Aí eu fico tenso o negócio Montar Ih, tem como montar? Tem como montar? Nossa, amigo Ah, viramos amigo Agora como que eu domo você Como que eu domo você, amigo Nossa, agora eu tô com fome, amigo Cadê? Agora eu tô com fome, velhos Agora eu vou ter que ir lá E vou ter que tá esquentando Tá gastando Ai, que porcaria Tem essas porcaria de Creeper Ai, que porcaria Não, sai, 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 sai Calma aí, galera Morri, galera Mas tudo bem Galera, vocês podem dar dicas Que a gente pode estar fazendo aqui Nesse mundo, galerinha Ah, constrói farms Constrói tal coisa Esse mundo aqui tá estranho Tá, eu vou sair desse lugar aqui Porque esse lugar tá cheio de mob Eu não quero morrer mais, não Eu não quero morrer mais, não Eu quero achar mais uma ovelha pra dormir Eu quero achar mais uma ovelha pra dormir Ao infinito E enfrentar os mostros Sai daqui Isso é o infeliz Ah, você vai me matar Eu não vou deixar você me matar, não Eu não vou perder Ah, vem aqui, aranha Você é bom pra comida Me dá duas teias Você me deu uma Você me deu uma, aranha Aranha, você poderia ter dado duas Mas valeu de coração Provavelmente eu encontrei uma Ah, não Você sai daqui, meu amigo Você sai daqui Ai, que porcaria Ai Ai, sai Sai Vocês estão vindo muito atrás de mim Véio, eu vou morrer Véio, eu só quero pegar aquela teia ali Véio, eu vou morrer Véio, eu vou morrer Sai, Rafael Boa, boa, boa Eu vou pra lá Eu vou pra lá, galerinha Eu vou pra lá Mas antes, claro Que eu vou pegar isso aqui, né Não sou besta Aê, galerinha Boa Agora vamos pra cá, galerinha Eu acho que aqui a gente tem mais chance de encontrar Uma caverna Ah, bruxa Tem uma bruxa aqui Vem enfrentar eu Vem enfrentar eu Vem enfrentar eu Ah, você caiu na água Você fez Nossa Ah, mas que porcaria Eu pensei que seria uma batalha Não Você é mortal, amiga? Nossa, eu morri Nossa, que tristeza Galera, eu estive aqui pra não perder os itens Porque é muito triste Se eu perco os itens É que a gente tem itens aqui Mas tudo bem, galera Desculpa se não tá chato esse vídeo aqui Tudo bem, mas O primeiro episódio já tem Só quero já encontrar uma vila Quero encontrar uma vila, gente Nossa, agora Se eu ficar renascendo aqui Eu preciso achar uma cama Porque eu vou pra lá Não, porque lá só tem mais água do que Do que tudo Eu vou pra lá Voltar lá pra lá de novo Vou ver se a gente consegue enfrentar aquela Aquela bruxa lá Vamos ver se a gente já conseguiu duas ceias Pra nós já começar a fazer Comida, né Bora, 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 bora Aê, galerinha Vamos lá Agora vamos descer aqui pra cá Boa E eu quero já encontrar uma vila Só pra nós Só pra nós já dormir, né Será que Já é que horas Nossa, ainda é meia-noite no jogo Eu sei que ali tá a bruxa Pra lá Boa, cadê, 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 cadê Estou procurando Meu filho, deixa eu gravar Eu quero gravar Eu quero fazer umas coisas aqui Posso deixar meu craft table aqui? Não posso não Tá muito perigoso Tá muito Olha uma caverna, uma caverna Uma caverna Encontramos uma caverna, galerinha Aê, boa Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui A gente vai encontrar essa porcaria aqui Vem aqui então A gente não vai se achar Porque você tá com uma espada Não, ó, meu amigo Espada que é essa que você tava Diamante? Mentira Ferro Você tava de ferro, meu amigo Muito obrigado Já ajudou muito Já tem uma espada de ferro Que eu não tenho quase nada Mas tudo bem Vamos encontrar aqui Cadê Preciso de ferro, meu amigo Preciso de ferro Mas tudo bem Cadê, cadê Esqueci que mudou Os negócios do Minecraft As texturas Nossa, não tem nada aqui Fui enganado Minha vida toda Ai, que pena Mas pelo menos a gente vai encontrar Uma caverna aqui Mesmo que não tenha nada Eu vou pegar essa socha Pegar essa socha aqui Pra nós já estar Economizando, galerinha Agora eu vou vir pra cá Caramba Isso aqui tem duas cavernas Vou pegar aqui Lasqueira Porque, galera Não vai dar pra fazer Que agora Não dá pra fazer quase nada Agora porque tá de noite Que não Ai, você vem aqui Você vem aqui Você vem aqui Desculpa, galera Vai descer um fusca aqui Então vai ter um barulho mesmo Tá, vamos lá Vamos lá Eu tô conseguindo Mas eu vou colocar Vai, eu vou colocar uma tocha aqui Vai, tocha Vai Não foi a tocha Tá, a gente tem que olhar Pra todo canto aqui Da caverna Todo canto Todo canto Todo canto Meu filho Essa caverna não tem nada Nenhum minero pra ajudar Tem Nossa, que caverna chata Caverna horrível Ah, apesar que eu não cavei Né, galerinha Tem que cavar Eu vou cavar Eu vou cavar Eu vou cavar alguma coisa aqui Pra ver se encontra aqui Eu preciso também ativar Os negócios de coordenadas aqui De camadas Pra nós ver qual camada Que a gente vai estar Tá, eu não vou cavar só assim Vou ter que cavar pra cá também Acho que a gente aqui Não vai encontrar nada mesmo Além de pedras E pedras Pedras Que a gente pode estar saindo Até ali do outro lado Tá, não Não, a gente não conseguiu Achar nada Tudo bem Vamos prosseguir Pra outra caverna aqui Prosseguir pra outra caverna aqui Prosseguir pra outra caverna Descontrou nada Mas tudo bem Mas o jeito, galera De nós ficar aqui, né Porque até amanhecer Ah não Tem outra caverna ali Morreu Toma Morreu Morreu Vem, se envolve comigo DJ Ah, azeitona Bem assim Acho que eu vou ficar aqui Ó, galera Aqui a gente já encontrou Encontrou isso aqui Já encontramos Ah, essa daqui já tem minérios Essa daqui já tem minérios, galerinha Essa daqui já tem minérios Aê, boa, galera Desculpa o vídeo longo, galerinha É logo ela Já vai amanhã cedo Aí eu já encerro esse episódio Beleza, galerinha Calma aí Ô, Arainha Vem aqui, amiguinha Você é uma amiga Ai, que susto Nossa, não precisa dar susto desse jeito em mim não, Aranha Caramba Bora, bora Quebrar aqui Não, Jato Chega 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 Eu quero encontrar ferro Eu quero encontrar ferro Vamos iluminar aqui no meio Ali tem mais Caverna Será que a gente vai encontrar alguma coisa? Não A gente não encontrou nada Encontramos só isso E um esqueleto Mas, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera Mas deixa o seu like aí Para o YouTube sempre estar Recomendando para outras pessoas Beleza? Tá? No próximo episódio, galera Eu vou estar já procurando outros tipos de cavernas Algo assim Porque nessa aqui a gente encontrou tocha Mas Como a gente já Já demos uma sortinha aqui Porque tocha já ajuda bastante Que a gente vai precisar Para iluminar a casa Vai ser a tocha Vai ser bastante coisas Né, galerinha? E, galerinha Falem dicas que vocês querem que eu faça aqui No próximo episódio a gente já pode fazer Nossa casa Galera Eu já estou pensando em nós fazer nossa casa já Procurar um terreninho E nós já fazer nossa própria casa Já Isso já vai estar ajudando muito Para nós estarmos se escondendo dos monstros Né, galerinha? Deu 15 minutos de vídeo Desculpa o vídeo longo Mas, galerinha Espero que vocês tenham gostado Nossa Estou com fome aqui no jogo Vocês tenham gostado Calma aí Eu não vi essa caverna aqui não Calma aí Eu não tinha visto essa caverna aqui não Ah, não tem nada também Mas, galera Isso aí Todo mundo tenha gostado Falou Até o próximo episódio, galerinha Deixem muito like aí Para estar incentivando o canal Falou Falou Música 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 Música